Esse tutorial, ele vai ajudar os cursistas a como visualizar o Avacet, certo? O tutorial mostra a página inicial de um cursista, onde inicialmente o curso deve aparecer ao acessar o Avacet. Caso você tenha muitos cursos e não apareça o seu curso aqui na página inicial, você pode encontrar do lado esquerdo na página inicial do site. Ao clicar na página inicial do site, você vai encontrar aqui algumas listagens de cursos e o curso do itinerário formativo de competências digitais para docência, ele vai estar aqui, curso 2020.2 e itinerário formativo. Você vai encontrar e vai poder acessar. Você só vai precisar fazer esse passo a passo se o curso não estará naquela página inicial. Ao acessar o curso, do lado direito você vai visualizar a agenda do curso. Ao lado esquerdo você vai visualizar o menu. Baixando aqui, você vai visualizar esse cardzinho com todas as informações de datas e os módulos. O nosso curso é dividido em quatro módulos e um material complementar juntamente com a avaliação de reação. Todos esses módulos também estão aparecendo aqui do lado esquerdo no nosso menu principal. Se você quiser visualizar a sua turma, você clica em participantes. Quando você clica em participantes, você vai conseguir visualizar também quem é seu tutor, aquele que vai acompanhar a sua turma. Essa é a sua turma. E aí, para visualizar quem é seu tutor, você pode filtrar e ver quem será aquele que vai acompanhar a sua turma. Então, filtre e você vai visualizar seu tutor. Então, daqui você vai ter o acesso e poderá até mandar mensagem para ele. Caso você queira ver sua nota, esse é o seu tutor. Caso você queira ver sua nota, é só clicar em notas. De acordo com que o tutor for adicionando suas notas, vai aparecer aqui do lado. Para voltar à página inicial do curso, você pode vir por essa barra aqui superior ou pela barra de menu do lado esquerdo. Vamos para a superior. Volta para a página principal do curso. Você pode assistir o vídeo de apresentação e passar a cada módulo por essa setinha. Em cada módulo vai aparecer todos os textos e os fóruns a participar. Clicando em cima do módulo do fórum, clique aqui. Você tem duas escolhas. Você tem a escolha de mostrar respostas alinhadas. Você pode mostrar as respostas em lista de respostas. Vai vir aparecendo assim. Você pode organizar respostas começando pelas mais recentes. Então, você pode organizar o fórum da forma que você desejar. Então, mostrar a resposta alinhada. Para você obter a conclusão desse fórum, você necessita responder ao fórum. Clicando aqui, responder. Então, você vai ter que responder ao fórum. E vai ter que fazer as participações aos seus colegas. Assim, você vai concluir sua atividade. Quando você responder aos seus colegas. Voltando novamente ao módulo, você vai ter uma atividade em cada módulo. Como a gente faz para enviar uma atividade? Você vem e adiciona a atividade. O método mais fácil que eu aconselho a você colocar a atividade aqui. É quando você arrasta a atividade para dentro dessa caixa de atividade. Assim, você adiciona. A outra forma é escolher um arquivo, selecionar, colocar o tema e enviar. Assim, você envia a atividade. Você pode fazer esse envio de todas as formas em cada módulo. Em cada módulo, terá uma atividade e você poderá fazer da mesma forma. A atividade será concluída com um Vzinho aqui do lado. Esses Vzinhos podem aparecer de forma de cor azul ou verde. O sistema que determinará. A avaliação de reação, ela aparecerá no final do curso. Ele será muito importante para a gente ver como você, como cursista, realizou esse curso. E a gente ter um ponto de vista pessoal de cada cursista. Espero que tenha ajudado a partir desse tutorial. Tchau. 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 Tchau.